Sejam todos bem-vindos ao Alimento Perfeito, o programa que eu trago um alimento que é versátil, faz comida boa e tem em números benefícios para a saúde. O Alimento Perfeito de hoje é o Konjac, uma massa alimentícia feita de konjac, um tubérculo muito usado no Sudoeste Asiático, China e Japão, que tem um grande benefício, tem a fibra glucomanã, que faz muito bem para a saúde. É uma massa alimentícia muito versátil, porque ela vem pronta, você abre o pacote, lava ele rapidamente numa água corrente por 15 segundos, pronto. Coloca num prato e aí depois você prepara o seu molho. Aqui temos o Fetutine. A vantagem disso tudo é que não tem glúten, tem baixíssima caloria, é zero sódio e zero gordura, então vai ficar perfeito com o molho que você fizer. Hoje eu vou trazer um molho muito especial. Sabe aquele molho clássico feito com limão, o molho limone? A gente vai preparar um molho de cambuci, vou preparar o leite vegetal, a base de castanha de caju, vou usar água de coco, vou espessar com inhame e vai ficar delicioso. E para falar do Konjac, eu trouxe uma nutricionista, a Mariana Bekele, para trazer e falar para a gente os benefícios do Konjac. Vamos assistir comigo? O Konjac é uma raiz asiática, muito consumida no Japão, e ele basicamente é composto por água e uma fibra solúvel chamada glucomanã. Essa fibra é muito interessante para o nosso organismo, por quê? Porque ela ajuda no atraso da digestão, porque quando ela chega no estômago, ela forma um gel e com isso a pessoa fica mais saciada e tem uma digestão atrasada de carboidrato. É muito interessante para quem tem diabetes, para quem quer prevenir o diabetes. Ele é pobre em carboidrato, em proteína, então basicamente a sua composição é feita de fibra e água.